Chega o América Mineiro, Likão outra vez, Rodriguinho que bela jogada, bateu por um gol feito! Gol! Gol! A América chega lá com o Rodriguinho! E bela jogada aí com o Toque, se livrou da marcação, colocou no canto, aberto o placar no centenário em Caxias do Sul! De bico, Rodriguinho! América Mineiro, 1x0 em cima do Internacional Maurício Saraiva! Na início do jogo, nós dissemos que Rodriguinho, camisa 10, era o homem da criação, e ele criou pra si mesmo, ele dá um drible lindo no Juan e depois chuta de bico no canto do Muriel! Juan meteu a cabeça e Mateus foi buscar, Fornão cobrou, índio ajeitou de cabeça outra vez, pede pontes e desmarcou! Pênalti para o Internacional e o cartão amarelo para o jogador que nem reclama! Não reclamou, Claudinei! Você vê aí o Jair ontem com a camisa tensa, olha só! Botou graça na bola, uma cabeçada do índio, Maurício Saraiva! Nós dizíamos, pode ser que uma chance depois de outra, em 30 segundos, 16 e 16 e meio, animasse o Internacional, pois bem foi o que aconteceu! Logo a seguir, o Mateus foi fazer um milagre, o Inter foi ter descanteio em sequência e forçou o erro do zagueiro para agora vir um pênalti que dá Alessandro, não é o Fornão, viu? Partiu o D'Alessandro, perna canhota, bateu, foi e gol! 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 Internacional chega lá com o D'Alessandro! Camisa 10! Alessandro, dá tudo! Alessandro outra vez! Aí o cruzamento para a área, Fornão vai receber, bateu de primeira! Gol! Gol! O Internacional chega lá no gol contra do Leandro Silva! Fornão bateu de primeira, você acompanha no replay! A bola bateu no zagueiro do América Mineiro, vira o jogo Internacional do Centenário em Caxias do Sul! Gabriel aberto aqui pela direita! Está Alessandro! Está aí ele! Olhou para a área, pintou cruzamento! Feito! Gol! Olho! 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 Internacional chega lá com o Maurizio! Camisa 31 O garoto colorado Centro avante Apareceu na posição certa Meteu a cabeça na bola Meteu a bola na rede Respira Mas aliviado na terceira fase Na Copa do Brasil Internacional 3 a 1 Em cima da América O sorriso de garoto do Maurídez A cabalhota do Maurídez E o Internacional E o Internacional